O que é o TVI News? O que é o TVI News? O que é o TVI News? Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Caroline. Bom dia a todos. Estamos aqui de volta. Eu vou pedir ao Charles só para corrigir um pouquinho a íris aqui do Alessandro, né? Para a gente bater um papo com o Alessandro daqui a pouquinho. Vamos ter uma conferida na previsão do tempo para hoje. O tempo amanheceu em Itabuna, nublado, né? E com uma chuvinha fraca. A temperatura aí, como é que está para hoje, Caroline? Está em 24 graus, com máxima 27 e mínima 19. Em Salvador, está lá em 27 graus, com máxima 28 e mínima 23. E Léus aqui, a nossa vizinha, está em 25 graus, com máxima 27 e mínima 22. A nossa Suíça baiana, a nossa Vitória da Conquista, está em 18, com máxima 22 e mínima em 14. Itapé, também, nossa vizinha, está em 25 graus, com máxima 28 e mínima 18. Itajuípe, em 24, com máxima 27 e mínima 18. Boerarema, em 25 graus, com máxima 27 e mínima 18, também. E Ibicaraí, com 24 graus, com máxima 28 e mínima 17. É isso aí. E Léus também, com o tempo nublado, hoje pela manhã, a mínima lá chegou a 22, não está tão frio, né? E a máxima vai chegar a 27 graus. Bom, gente, temos outros assuntos também aqui no programa de hoje, né? Vamos falar aí sobre a questão da violência em Itabuna, né? Como é que está a segurança em Itabuna e temos outros temas também. Isso, vamos trazer aqui a dançarina de balé, a Bruna Alexandrino. Ela que passou aí para estudar em Nova York e ela vai dizer as dificuldades que ela está tendo para conseguir chegar até lá, já que não há um investimento, né, nessa área aí da arte. Então, ela vai estar trazendo aqui e contando um pouco da história dela. Ok. Maria Tonieta, vamos lá. Quais são os PQPs de hoje? Ó, o PQP mais importante é a volta da Covid. Mas isso já era previsto. Porque se falou muito com o São João, com a Sexta Junina, principalmente no Nordeste, e aqui no nosso terreiro, que é a Bahia, que isso iria aumentar por conta das aglomerações. E voltou e voltou com tudo. Ok. Então, vamos conversar agora aqui com o Alessandro. Daqui a pouquinho a gente volta com você, Toné. Então, para a gente falar não só dessa Covid, mas de outras coisas que estão ocorrendo aí na saúde, né? E as pessoas têm que tomar muito cuidado. Alessandro, a gente já deu bom dia para você. Olha, essa profissão, né? Cristiano. Ela está me dando o terceiro nome já. Ela tem dois. Está me dando mais um. Eu falei Cristiano, antes de vocês falarem que era Alessandro, né? Não, Cristiano. De Cristo. Então, realmente eu estou trocando tudo hoje. Então, vamos lá. É Cristiano, né? Isso. Cristiano. Pronto. Cristiano, essa profissão sua, como eu disse aqui, é uma profissão honrada, é uma profissão que as pessoas, inclusive antigas, né? Tinha essas pessoas da farmácia, um farmacêutico naquela época, alguns anos atrás, né? Como não era regulamentada no Brasil essa profissão, as farmácias tinham aquele farmacêutico de confiança, né? Que atuava ali como um médico, entre aspas, né? Receitavam remédio e tal. Depois isso foi ficando proibido no Brasil, né? Até pelo Cremeve, pelos órgãos competentes. Até que regulamentaram essa questão do farmacêutico e obrigaram as farmácias, seja elas qual for, no bairro, no centro, tem que ter um farmacêutico que assine pelaquela farmácia, não é isso? Isso. Eu vou mais longe, a informação só tá bem pequena. Não, você tá aqui pra isso. A história do farmacêutico é milenar. É milenar, mas eu tô falando a nível de Brasil, né? Porque se a gente for contextualizar a história do farmacêutico, a gente vai ficar aqui amanhã toda. Não, até nível de Brasil mesmo, começou com as boticas, né? Aquela farmacêutica, os frasquinhos, né? É, exatamente. E o boticário. Até o... Começou sempre com os medicamentos, com as drogas que a gente chama, né? São drogas lícidas, a gente não fala pra falar, a droga que assusta. É, mas é droga. É, mas todas as profissões vieram até da própria linhagem farmacêutica, aí vieram os médicos farmacêuticos, a profissão é até mais antiga que é a da medicina. Aí, com relação à parte de regulamentação, também é antiga. O que acontecia alguns anos atrás, há umas décadas, é que um farmacêutico poderia ser responsável por várias farmácias. Agora, imagine só, como eu vou ser responsável por 10 estabelecimentos de saúde, que a farmácia hoje é considerada estabelecimento de saúde. E até em outra cidade, né? E tinha gente que fazia em outra cidade diferente. Então, a legislação modificou e isso favoreceu a saúde, ao público, aos clientes. Então, cada farmácia pode ter somente o farmacêutico e horário integral. Tem que ter sempre o profissional. Você chegar, pra você perguntar e tirar suas dúvidas. Já que os medicamentos hoje, hoje não sempre, né? Eles são considerados um dos insumos mais importantes para o tratamento de problemas de saúde. E ele pode curar, pode tratar, pode aliviar os sintomas, mas também pode matar. Exatamente. Depende da dose, né? Se for errada, mata mesmo. Agora, hoje aqui, como é que está o mercado de trabalho na sua área? Tem essa obrigação da lei, né? Mas todos estão respeitando? Toda farmácia tem ali o seu farmacêutico? Os grandes centros e até as cidades do interior é obrigatório. Você não pode abrir um estabelecimento de farmácia, né? Sem ter o farmacêutico. É obrigatório. Então, você não abre. Porque a farmácia é fiscalizada pela Vigilância Sanitária. A gente também tem a Anvisa, que a gente é obrigatório a fazer um registro na Anvisa. Até porque, esses a gente vai falar sobre os medicamentos controlados, como antibiótico, entre outros. A gente precisa, todas as vendas, ser reportadas na Anvisa. Eles precisam saber o que a gente está vendendo. Então, é obrigatório. E quando o cidadão chega lá com a receita, vocês têm que anotar tudo, todos os dados. E o farmacêutico assina embaixo? Não. Medicamentos controlados, que a gente fala que eles tajapreta. Aqueles medicamentos que são para tratamento de psicose, depressão, ansiedade, dores crônicas. Medicamentos que a gente chama de controlados. É o tajapreta. O tajapreta. Tem outros que não são também, mas tem lá escrito medicamentos com obrigação da retenção da receita. Então, isso aí você só pode medir com a receita. A receita, e aí você preenche os dados do paciente, tudo certinho, carimba, guarda. Então, a gente precisa guardar isso como registro. E a gente manda essa informação para a Anvisa. Mas a grande maioria dos medicamentos, esses que são os que causam grandes problemas de saúde no Brasil ainda hoje, não precisa disso. E a venda é tipo livre, né? Alguns são outros com preceção. Agora, o tajapreta vermelho, não segue essa recomendação da Anvisa de anotar todos os dados, mas só vende com receita? É porque os psicotrópicos ou medicamentos controlados que a gente chama, tipo um exemplo, antibiótico. Hoje a gente tem a ascensão da azitromicina para tratamento de Covid, né? Azitromicina é a taja vermelha. Isso não quer dizer muita coisa, não. O taja vermelho, a gente vai ter na animesulida também, que é um medicamento de bastante uso. É um anti-inflamatório. É um anti-inflamatório. Só que a azitromicina precisa reter a prescrição médica. A animesulida só precisa da prescrição, não precisa preencher nada. Os tajapreta é porque são medicamentos que podem causar dependência. Eles também são considerados, alguns são narcóticos, podem causar sedação, podem causar até morte. A morte, é. Como aconteceu com o cantor famoso nos Estados Unidos, né? É. Agora, eu queria ver com você também essa questão da prescrição médica para os antibióticos, né? Os antibióticos são taja vermelha também, não é isso? Mas, ele não causa dependência, mas causa outro problema. Se você não tomar na dose certa, ele acaba fortalecendo a bactéria ou o vírus, né? Como é que funciona? Então, assim, os antibióticos, eu acho que eu estou, eu trabalho ainda em farmácia comunitária, gosto, atuo, porque eu gosto de estar sempre com o público. Porque é uma oportunidade de estar esclarecendo a informação para eles. E a gente sempre ouviu que na natureza nada se perde, né? É. Se fortaleza e transforma. É. A mesma coisa acontece com as bactérias, né? E os próprios vírus. Uhum. Quando a gente abusa do uso ou não usa da forma correta, às vezes o médico prescreve a medicação e a pessoa toma pela metade porque já está bem. É. Só que aí o que está fazendo? Esse micro-organismo que está dentro do seu corpo, ele vai se transformar, ele vai criar um mecanismo de defesa. Então, esse mecanismo de defesa vai fazer com que na próxima vez que você vai tomar, ela vai demorar mais tempo, essa bactéria, esse micro-organismo, de morrer, vamos dizer assim. Então, aí você faz uma vez, duas, três, aí vai chegar ao ponto de se tornar uma super-bactéria, né? A gente tem aí super-bactérias a nível hospitalar, porque lá é um ambiente já insalubre, né? Pessoas que estão com problemas mais graves. E o uso do antibiótico se torna um medicamento controlado há pouco tempo, há alguns anos. Tem uma portaria também para isso. Por conta da resistência bacteriana que tem aumentado a nível mundial de uma forma assim, exagerada. Que não precisa, às vezes a gente, nosso corpo normalmente, ele se defende. Quando a gente sente febre, por exemplo, febre é o que? É um mecanismo de defesa. Febre não é um problema de saúde. A febre é um mecanismo de defesa. Esses micro-organismos quando entram no corpo da gente, o corpo vai ver como um invasor, um corpo estranho. Aí aumenta a temperatura para degradar até o micro-organismo. Tentar se defender. E a gente vai, toma logo o medicamento, não deixa nem a febre chegar em 31, 39, porque é principalmente que o criança entende isso, né? As mães, os pais. Mas é um mecanismo de defesa. E a natureza é excepcional. Então a gente precisa tomar cuidado, precisa da orientação médica nesse sentido. Eu queria só rapidinho, eu quero ali participar aqui, só mais uma pergunta. Você falou aí sobre a farmácia comunitária, né? Como é que funciona isso? Explica aí para a gente. A farmácia antes era tida, é tida ainda, as pessoas ainda veem com o comércio. Ok, é um comércio porque vende um produto, né? Mas a legislação teve uma modificação há alguns anos, uns 5, 10 anos, e a farmácia hoje é considerada um estabelecimento de saúde. Não sei se vocês se lembram, quando falam em lockdown, estabelecimento de saúde, não vão funcionar, né? Tanto que as farmácias funcionaram. Então a farmácia é tida com o estabelecimento de saúde e ela hoje é denominada farmácia comunitária. Então essas farmácias que a gente vê na rua é tudo farmácia comunitária. É uma denominação recente que tem do próprio Ministério da Saúde. Ok. Ô Cristiano, estamos aí em dois anos e alguma coisinha de uma pandemia que ocasionou aí todo o globo. Nesse período, o brasileiro já tem essa mania de comprar a medicação, de se automedicar. Nesse período da pandemia, isso ficou de maneira indiscriminada. O pessoal tinha o kit antes, pós e durante, né? Então assim, como é que fica a situação? Explica para o pessoal também quais são os problemas que podem ocasionar a pessoa, ela tomando esses medicamentos por conta própria. Assim, para iniciar, vamos falar sobre a própria desenvolvimento dos medicamentos. Todos os medicamentos que estão no mercado hoje, eles passam por rigorosos testes, né? Para garantir a eficácia, a efetividade e segurança. Então todos eles... Hoje a gente tem medicamentos que nem tá já tem, né? Vocês já perceberam isso, não é verdade? De pirona, não é tajado, vários, a gente chama isso de medicamentos isentos de prescrição, que são os MIPS. Mesmo eles sendo isentos de prescrição, eles também passam por testes rigorosos para garantir a segurança eficaz. Só que por que eles não têm a taja vermelha para garantir isso? Porque para você morrer ou intoxicar com medicamento desse tipo, você tem que tomar, sei lá, um absurdo. Então eles são extremamente seguros. Mas os tajados, se for exemplo, tipo animesolida, ele precisa da prescrição porque durante esses testes de efetividade e eficácia e segurança, é definido uma dose e a posologia. A dose é quantos miligramas, né? Tem um medicamento. Tipo hoje, qual é a moda? De pirona de 1. A gente chega meio... De pirona de 1 miligrama, não é de miligrama, é 1 grama. Mas a gente já sabe, né? É 1 grama, que são mil miligramas. Então define a dose segura também, né? Dose segura, eficaz, efetiva. E define a posologia, de quantas horas eu posso tomar esse medicamento. Por exemplo, vamos falar da dipirona, é de 6 em 6 horas. Ah, mas se eu tomar a cada 4 horas? É perigoso, você pode causar um dano. Um dano no seu órgão, nos rins principalmente, no fígado também, que é o nosso órgão que metaboliza tudo, né? Ele é o que transforma alguns medicamentos no seu ativo até. Então você... Beleza, a dipirona, se eu tomar de 4 em 4 horas no dia, vai fazer mal, não. Mas se eu tomar 2 dias, 3 em 4 dias, aí você pode causar um dano. Outros, em 1 dia, você já pode baixar até na própria UTI, né? E pode também causar alergia. A gente vê muitas pessoas falando assim, ah, mas eu não tenho alergia. Mas se você tomar aquela medicação em uma dose maior, nos horários, nos intervalos menores, você pode sim ter uma reação àquela medicação. A gente chama de reações adversas, né? Essas reações adversas podem ser diversas. Ela pode causar danos, tanto nos seus órgãos, agravar problemas de saúde já existentes, né? Que a pessoa já tenha. Ou pode se transformar em um gatilho para desenvolver um problema de saúde. Ok, então, né? Seguinte, eu vou falar sobre questão de validade de medicamentos. Porque, às vezes, o brasileiro não tem esse costume, esse hábito de olhar as validades, não só dos alimentos, que agora está até melhor, mas em remédios e medicamentos é muito difícil se olhar. Eu mesmo peco por isso, quase nunca olho a validade. Agora, se tiver a validade, se tiver fora da validade o medicamento, a quem o consumidor deve recolher? Assim, o medicamento venceu em sua casa, você fez o uso. Venceu, você percebeu que venceu, você está falando sobre o que eu fazer com a medicamento. Primeiro, você não vai tomar. Venceu, já está impróprio para uso. Existem medicamentos que você, quando tira ou abre a tampinha, por exemplo, de algumas soluções, que com 10 dias já não pode mais utilizar. E existem os outros que ficam anos, né? Tipo, os comprimidos, que a forma farmacêutica é mais abundante no mercado. Tem mais durabilidade. Durabilidade. Então, vamos falar sobre o descarte, né? Por exemplo, o medicamento venceu hoje, você, onde você comprou farmácia tal, você tem que devolver lá. Existe uma legislação para isso. Ah, não sabia. Existe uma legislação. Inclusive, tem farmácias que já tem um instrumento, um equipamento para descarte de medicamentos, solução, spray, até as próprias embalagens. Então, a legislação diz que você pode devolver na farmácia. E a farmácia faz o que com isso? Todas as farmácias, elas têm uma obrigação de ter um plano de gerenciamento de resíduos líquidos e sólidos, né? Então, existe um... Todas as farmácias têm. Então, existe uma empresa aqui em Tabuna que faz o recolhimento quinzenal, mensal dos medicamentos. Por que existe isso? Por conta de você evitar um agravamento até do próprio clima, né? Nosso meio ambiente. Eu conheço, tem pessoas que jogam no lixo, na descarga. A maioria joga no lixo, né? Tem que ser um... Assim, a gente não vai... Provavelmente, a gente não vai pegar essa herança que não vai ser boa, né? Mas nossos netos ou bisnetos podem herdar uma coisa não muito boa, porque a gente vai transformar nosso meio ambiente em uma coisa não plausível. Outra coisa, Cristiano. Esse negócio de remédio, medicamento, por exemplo, comprimido, fracionado, fica a critério do comerciante, do dono da farmácia? Porque, às vezes, você tem obrigado a comprar uma caixa de Doflex. Você não vai tomar uma caixa de Doflex. Você só quer uma cartela, assim. Assim, a legislação, existe legislação para a turna farmácia, acho que é o ramo mais bem elaborado, rigoroso, muito bem descrito. Existe e os medicamentos são fracionáveis, que vendem já a cartela. E quando é caixa, por exemplo, você vai comprar um Doflex. Se a caixa tem 36, você não pode abrir. Se você abrir, a porta vai vir à vigilância, pode até recolher e você perder. Então, ou o cliente compra o que já é fracionável, que está lá disponível. Ou a caixa fechada. Ou a caixa fechada, não tem como. É porque a embalagem não pode ser violada. Isso, na verdade, não é só. É porque cada comprimido, por questão de validade, teria que ter um prazo de validade. Então, imagine, todo comprimido tem um prazo de validade. Os fracionáveis têm isso. Que fica lá, que vocês já perceberam nas gôndolas, né? Todo comprimido tem que ter um prazo de validade. Porque a pessoa usou um, já viola, aí você não vai ver mais a validade e os outros vão ficar como? Aí vem se você não sabe. Então, é uma questão de segurança mesmo. Agora, tem uma abertura no mercado aí, que as farmácias estão virando quase supermercado. E o supermercado está virando farmácia, né? Tem supermercado que você entra, tem dipirona, tem todo tipo de analgésico. Eu sei que a lei permite isso, mas como é que os farmacêuticos vêem isso? Existe hoje, atualmente, uma disputa, uma discussão, na verdade, muito grande. Está até na Câmara lá, a nível nacional, né? Falando sobre um deputado que está querendo aprovar o projeto de medicamento ser vendido em supermercado. Isso já aconteceu há décadas atrás. Até em padaria. Hoje não vende, é proibido. Se tiver algum local vendendo medicamento, é ilegal, não é? É ilegal. Só pode ser em farmácia. Só em farmácia. O que é a questão de segurança? Imagina só. E esses são os medicamentos que a gente chama dos MIPs, né? Tipo, dipirona, doflex, que eles não têm taxa. Fala que são isentos de pressão, mas precisa de orientação de como deve ser utilizado. Será que um doflex pode matar uma pessoa? Pode. Uma paracetamol pode causar um dano muito grave à saúde da pessoa. E existe algumas... Existe uma farmácia ou outra, através de liminar também, e seja uma questão judicial, que vende alguns produtos que não têm a ver com medicamentos. Higiene e saúde, tudo bem, né? Que são condicionadores, shampoo, etc e tal. Agora existe farmácia que está vendendo alguns produtos que não está relacionado a medicamento, mas é através de liminar. A dipirona é uma fórmula complicada, né? Tem muita gente que é alérgica, às vezes não sabe, né? Já vi casos aí, inclusive, pessoal da minha família que foi vítima disso e acabou morrendo com adema de glote, né? Num hospital, que não deveria acontecer isso. Como a pessoa saber? Como é que você faz um teste para saber se você é alérgico ou não a tal medicamento? É em laboratório? Tem que ser em laboratório? Como é que faz isso? Não, é como esses testes de qualquer tipo de alergia que já é feita, né? Então, assim, a dipirona é um medicamento, apesar de ser extremamente eficaz, né? É eficiente, seguro. É o medicamento hoje, o antifebril, né? Que é antitérmico, um dos mais eficientes que tem. Gente, eu nunca tomei. Eu vou fazer um teste. As pessoas não fazem isso, né? Ela toma para saber. Mas a pessoa, com o tempo, pode até desenvolver um processo alérgico. E o primeiro sintoma vai ser o que você falou. Ele pode causar uma dama de glote e realmente matar. É extremamente perigoso. E o teste é só feito em laboratório clínico mesmo. Laboratório nazis clínicos. O médico solicita, você vai e você faz. Como um teste alérgico qualquer um outro normal. Porque essa fórmula, a dipirona, ela está presente em outros analgésicos também, né? Todos esses aí que a gente falou aqui, dooflex, né? O buscopan composto, ele é buscopan, mas o adipirona, escopolamina, né? É. São lágrimas. Quais são as medicações, principalmente nesse período de pandemia, né? Que o pessoal está indo para comprar. Quais são as medicações que a pessoa consegue comprar sem receita? Especificamente. Mas, principalmente, levando em consideração os sintomas da Covid. Teoricamente, esses medicamentos... Hoje, o que a gente viu desde o início da pandemia falando do kit Covid, né? Que disseminou e como viralizou, né? Vamos dizer assim. Hidrocloroquina. São medicamentos que, na verdade, não existem comprovação científica sobre o tratamento. Não existe prevenção para a Covid. Não existe. A prevenção é você utilizar a máscara, né? E tomar a vacina. Essa é a única prevenção. Eu vi cá, pra você ver como é grave, né? Essa questão da informação. A mídia hoje tem um papel importantíssimo na disseminação da informação verdadeira, né? Pra acabar com as fake news. Hoje, as pessoas, às vezes, vão no Google, botam lá o nome e acham que aquela informação é verdadeira de um blog qualquer. Isso é extremamente perigoso, porque pode causar um dano à saúde. Então, o kit Covid que tem os medicamentos aí, os atores, é a azitromicina, a ivermectina, a hidroxicloroquina, a cloroquina, ainda vem a vitamina C, a vitamina D. Porque, exceto a vitamina C, a vitamina D, dependendo da dosagem, ela é tajada, todos os outros precisam de prescrição. Precisam de prescrição, mas não precisam de retenção. Então, você pode comprar sem um papel na mão, tipo a adimesulida, ou a adimesulida também é utilizada, né? Mas não tá no kit Covid, mas a ivermectina compra, a hidroxicloroquina compra, a azitromicina precisa da prescrição médica. Esses outros dois precisam, mas não retém, então a venda é como se fosse, tipo, livre, né? Mas como sabe se essa pessoa tem ou não a receita, já que ela pode comprar sem a receita na mão? Ele precisa da prescrição, mas não precisa da retenção. Então, não precisa comprovar que precisa, exceto a azitromicina, que é obrigatório. E hoje, com a farmácia sendo obrigada a ter o farmacêutico, na sua maioria tem, o farmacêutico vai ver lá se a pessoa chegou com a receita ou não, porque o balconista, na dúvida, ele vai consultar o farmacêutico, não é isso? Isso, a orientação é sempre consultar o farmacêutico pra ver a veracidade da informação. Pode vir até pessoas com receitas não verdadeiras. E assim, o mais importante ainda, às vezes a pessoa espirrou, já quer tomar o tal do... Porque não existe kit Covid, né? Já quer tomar, aí vai tomar o azitromicina sem precisar, o ivermectina sem precisar, o hidroxicloroquina, que são medicamentos extremamente perigosos, se não for tomar da forma correta, que pode desenvolver as reações adversas. Existe uma explosão de casos aí no Nordeste, por conta do uso exagerado da ivermectina. Essa ideia da ivermectina e da cloroquina veio dos Estados Unidos, foi o ex-presidente Donald Trump que disse lá que o exército americano usava isso para os soldados, na guerra, e pra qualquer virose ou qualquer verme, tipo de verme, essas coisas, usava esse kit. E ele achava, e ele tomou isso lá nos Estados Unidos, então ele dizia que isso era uma prevenção, e acabou essa ideia vindo pro Brasil, né? E vários médicos adotaram isso. Ou, assim, a medicina não, eles na verdade... Não, mas teve médico que adotou. Existe, infelizmente, eu vi prescrições de ivermectina, mas isso foi assim, em meio à incerteza, né? A não ter nada em mãos, a insegurança, o medo. Então teve médicos que prescreveram com medicamento para tratamento específico para o que a ivermectina ou hidroxicloroquina é indicada. Porque a ivermectina é para vírus e vermes, né? Não, é antiparasitário. Sim. Antiparasitário, vírus não. O vermes não é um parasitário. É, um parasita, agora vírus não. Na verdade não existe remédio para vírus, né? Não existe, os retrovirais aí, tipo tratamento da HIV, existe. Existe também uma pesquisa nova... Mas não para curar um vírus, por exemplo, você está com um vírus ali, uma tosse e tal, e tem uma medicação específica para aquilo, não existe. Não, só algumas doenças específicas existem. Porque o vírus, ele tem uma sobrevida curta, né? Então, e ele muda muito. Hoje ele está, observei, o Covid tem quantos tipos de Covid já? Ele é rapidíssimo. Então, assim, a nível de você perceber de modificação de mutação e resistência, o vírus, ele tem uma capacidade extraordinária de se defender, de mudar. Por isso que a gente tem vários tipos hoje de Covid, né? É. Agora, a tosse também, existem vários tipos de tosse, né? E a tosse não tem um remédio específico, né? Às vezes a pessoa compra um xarope, quer dizer, compra não, às vezes a própria farmacêutica indica, ó, tem um xarope, tem uma pastilha, tem isso, tem aquilo, mas tem vários tipos, né, de tosse. A tosse, a pessoa tem que ter uma habilidade muito grande para tentar identificar qual é a natureza da tosse, né? O que está causando a tosse? Não é fácil, porque não existe um medicamento, às vezes o pessoal chega na farmácia, eu quero um medicamento para tosse, inflamação e gripe, não existe. Não dá. Não dá. Até porque a pessoa indústria faz um medicamento para tudo, você sabe como eles são, né? Eles querem vender muito, infelizmente, né? Então a tosse existe em vários tipos de tosse, seca, alérgica, produtiva, asmática, asmática... A própria tuberculose, né? A tuberculose, ela causa a tosse por causa da produção de muco, né? A nível respiratório. Então às vezes pode ter até, a pessoa pode ter uma tosse causada por refluxo, que está tomando todos os tipos de xarope existentes no planeta, 15, 30 dias tomando xarope e não resolve, porque está tomando a medicação errada. E o xarope contém várias outras coisas que podem também prejudicar outro lado da saúde. Quem tem problemas de saúde, hipertensos, diabéticos, principalmente porque o xarope contém açúcar, a grande maioria deles, precisa sempre estar consultando o médico. Se você tem o seu médico, né? E você tem acesso a ele, tem a unidade próxima, você tem que consultar ele, eu posso tomar isso? Qual é o xarope mais específico? Porque existe caso da pessoa agravar o problema de saúde, né? Já precisa de um diabético tomar o xarope, ele nem avisa que é diabético, porque a farmácia não perguntou se ele usa açúcar, se é diabético ou não, a pessoa toma o xarope, tem açúcar. Aí a glicemia vai lá pra cima. Vai lá pra cima. E às vezes ele não está nem sabendo, né, que é o xarope que está causando isso. Agora sim, toda farmácia tem que ter o farmacêutico responsável, né? Esse farmacêutico tem que ficar lá, direto lá, porque às vezes quando a gente chega lá, me dá um remédio aí que eu estou com inflamação na garganta. O balconista, quem diga? Não é farmacêutico. É o balconista, aí ele vai dizer, não, tem que tomar esse, qual é o mais barato? Eu sei, mas o genérico. Genérico, aí você compra o genérico. Ele está preparado, o balconista, ou é o farmacêutico que devia indicar? Bom, a indicação de medicamento do âmbito farmacêutico, né, de farmácia comunitária, só pode ser de medicamentos isentes de prescrição, os MIPs, né? Que são vários, né? Tipo xaropes, a maioria deles são. Fora isso, precisa da prescrição médica, né? Um exemplo, a nimesulida precisa da prescrição. Então, se vocês acham que a nimesulida é perigosa, é perigosíssimo. Eu já conheci casos de pessoas que foram para a UTI, ficou internado 4 meses por causa de nimesulida, porque tomou errado. Tomou demais? Tomou demais. Trancou os rins e causou um dano hepático, porque tomou medicamento até, e as pessoas não sabem. E foi indicado por quem? Não. Não. Pressão médica, só que ele não prestou atenção na posologia e tomou errado de 4 em 4 horas, então causou um problemão. Então, assim, a nível de farmácia, o farmacêutico tem que estar lá de horário integral, né? Integral. Ele vai trabalhar pela CLT. Se a farmácia funciona 24 horas, tem que ter 3 farmacêuticos. Cada turno tem 3 turnos. Então, 3, se for, né? Se for 2 turnos, 2 farmacêuticos. Tem que estar presente o tempo todo. Ah, a gente vai ter farmacêutico atendendo todas as pessoas, impossível, né? Porque, às vezes, a farmácia tem filas. Então, tem um atendente, tem um treinamento, na dúvida, pergunte o farmacêutico, tem que estar disponível o tempo todo. Então, cada farmácia tem que ter um farmacêutico, é? É obrigatório. Agora, tem farmácias, Toné, que o próprio dono da farmácia se formou em farmácia, né? Pra poder cumprir essa lacuna. E não pagar, não contratar. Mas, às vezes, ele não fica na farmácia, né? E não contratar. Ele não fica na farmácia, porque é o dono, aí tem outras lojas e tal, mas ele tá lá assinando pelaquela farmácia. Infelizmente, tem isso também, né? Infelizmente. Existe, há um tempo atrás, né? Existia, principalmente, essa discussão entre farmacêutico e médicos. Porque, estavam querendo fazer uma lei pra que farmacêuticos, eles prescrevessem também. Já que ele entende tanto. São cinco anos estudando só medicamento, né? Não, eu falo assim, só medicamento, mas você tá entendendo o que eu tô falando, né? E entende bastante aí da psicologia, da questão do horário, da questão de organismo pra organismo. Então, assim, já existe uma lei, ainda está em tramite. Essa questão de uso farmacêutico prescrever... Não, é assim, existe. Hoje, os medicamentos que eu falo pra vocês são os MIPs, né? Tipo, xarope de tosse, vitaminas, pramicose, essas doenças mais. Então, já o farmacêutico prescreve ela. Não é comum. Porque, às vezes, a pessoa tá até na pressa ali no balcão, você parar, e, às vezes, o pessoal não tem pressa. Mas, a maioria das vezes, os médicos, os farmacêuticos já prescrevem esses medicamentos. Todos eles que ficam fora do balcão, todos eles. E é uma imensidão, né? Isso é de vários, até suplementos vitamínicos também, medicamentos pra micose. A gente tem esses xaropes de tosse, a gente tem os antialérgicos, tem alguns colímpios. Tem vários, então é imensidão. Já existe uma lei já regulamentando isso. E as outras medicações que ainda não? Tipo, o antibiótico, por exemplo. Isso, por que isso não acontece? Porque o médico, ele é responsável pelo diagnóstico. Só o médico é detentor dessa informação. Ele que dá o diagnóstico, né? Do seu problema de saúde. O farmacêutico não tá na sua competência, é isso. Então, o farmacêutico vai tratar um problema de saúde mais simples, né? Mais moderado. Uma tosse, uma dor, uma alergia. Agora, esses problemas mais graves, que precisam de diagnóstico, que não é uma coisa passageira, esses medicamentos, por isso que todos eles são tajados, principalmente os antibióticos. Como é que o farmacêutico vai identificar um problema de saúde? Porque o que o médico faz? Ele avalia a parte clínica, faz anamnese, às vezes passa exames. Ele faz uma avaliação muito mais completa e essa é a competência dele, né? Mas ainda existe essa briga entre farmacêutico e a equipe médica, né? Porque eles não aceitavam que os farmacêuticos prescrevessem e alguns farmacêuticos achavam que sim, eles teriam ali a competência de tal. Ainda existe esse... Na verdade, não existe briga, né? Não, eu falo no sentido de lei, de ter uma lei que autorizasse os farmacêuticos a prescrever outras medicações como antibióticos. Mas eu acho que é difícil passar uma lei dessa, porque assim, o farmacêutico não conhece tão bem o organismo daquele paciente como o próprio médico. O diagnóstico. É inteiramente do médico, é competência dele. Ele estudou, né, cinco, faz a residência mais sete, chega até em residência ainda, Então ele estuda pra diagnosticar, pra avaliar o exame, tanto que a gente tem médico pra tudo, né? Tem médico pra braço, médico pra perna... Não, e outra coisa, você se livra de um problema muito grave, porque você já imaginou, a pessoa tá ali no estado até, digamos, terminal e nem sabe. E aí não vai no médico, o farmacêutico que ia lá passar uma medicação, ele morria e a culpa ia ser do farmacêutico, né? Então nosso dever, na verdade, é estar trabalhando junto com a medicina, junto com os médicos. Nós somos de competência do medicamento, então nós auxiliamos, nós damos uma orientação de uma possível interação medicamentosa, em alguns casos, a gente também tem essa competência, né? Quando eu entro, porque assim, se a pessoa, se o médico prescreve, por algum acaso lá, de uma confusão na hora do consultório, da clínica, botou o medicamento errado, trocou, e o farmacêutico chega na farmácia e dispensa esse medicamento errado, e a pessoa vem a óbito, passa mal, a responsabilidade é minha, não é do médico. Não é do médico, né? Porque eu dispensei, então qual é a minha obrigação? Cheguei a prescrição, eu preciso também saber se realmente esse medicamento é para o problema de saúde que a pessoa tem. Eu preciso fazer algumas perguntas rápidas, esse medicamento é pra quê? Qual é o seu problema de saúde? Eu preciso, ok, libera. Porque se a pessoa só chega lá com a pressão e eu libero o medicamento e dispenso, eu estou sendo irresponsável, né? Posso estar dispensando o medicamento errado e a pessoa pode ir a óbito. Eu perguntei isso, inclusive, porque sabemos que existem farmacêuticos e farmácia que libera qualquer tipo de remédio sem receita, principalmente até a própria bisatacil. Então, assim, você comer do meio, você sabe que realmente existe. Então, por isso também que eu fiz esse questionamento, porque, assim, apesar de ter uma lei, né, que proíbe o farmacêutico de fazer isso, alguns deles ainda conseguem fazer. Não sei o que eles questionam, como é a forma depois que eles vão, porque tem a vigilância, né, que é ali para fiscalizar eles. Então, provavelmente, a gente deduz que seja alguma fraude, alguma coisa, porque tem que ter uma receita. É, isso aí, na verdade, é ilegal e irresponsável, mas, exemplo, a bisatacil, você tem ideia de como ela é um medicamento perfeito, ótimo para tratamento de várias infecções, só que também ela é um dos medicamentos que pode causar vários problemas de saúde, tipo alergias, né? A pessoa não tem alergia do dia para onde desenvolve, tanto que é um medicamento que só pode ser aplicado em hospital. Em presença do médico? No hospital, tanto porque se você tem um problema alérgico na hora, você já pode ser atendido de forma imediata. Eu não posso tomar bisatacil em posto de saúde, em canto nenhum, só, nem o hospitalar, por conta de várias mortes que aconteceram durante esses anos anteriores. E as pessoas que vendem os medicamentos de forma irresponsável, as farmácias, eu, assim, eu não conheço. Pode ter? Pode, né, porque tudo é possível, por conta de querer vender, de querer vender, esquecer do princípio mais importante, que é a saúde das pessoas, né, da comunidade. E os medicamentos são controlados e ainda vendem sem a prestação médica, e o medicamento precisa ser informado da Anvisa que vende. Se eu vende a bisatacil, eu preciso dizer que eu vendi. A Anvisa não é nem a vigilância. Eu não acredito que estejam vendendo, porque tem que comprovar isso perante a Anvisa, né, perante os órgãos competentes, então fica difícil para a farmácia, sem a receita, comprovar, né? Só se for um medicamento ilegal, né? É, só se for ilegal, né? Adulterado. Mas às vezes eles conseguem a sistemidade com o médico, conseguem a receita, então eu sei que tem algumas coisas que parece. Então, vamos denunciar, se você souber, vamos denunciar. Eu não conheço onde ou quem, porque ninguém diz o nome do santo, mas como eu já até citei aqui, eu já trabalhei na área de saúde, então o pessoal chegava lá com a bisatacil em mãos, sem a receita. E precisa aplicar, né? Mas é, precisa aplicar. Mas aonde foi isso? Então, precisa dizer onde foi, né? Não precisa dizer quem é a pessoa, mas vamos dizer aonde foi isso, né? Porque não pode. Acontece. Aqui tá bom, bastante. A gente tem que denunciar e levar o conhecimento das autoridades, né? Bom, mas eu queria que você falasse agora sobre a questão dos genéricos, né? Eu queria saber se é mito ou não, que tem muita gente que acha que tem genérico que não funciona, que... O efeito é mais demorado. O efeito não é demorado, né, Toné? Então, eu queria saber se realmente isso é verdade ou não é. O genérico, ele tem a mesma fórmula dita na receita, na bula? Ele realmente é o mesmo princípio ativo do outro de marca? Ou ele pode ter alguma mistura, como já foi dito aí há muito tempo? Inclusive, isso foi denúncia no Brasil inteiro, né? Porque é mais barato, né? Tinha comprimido que continha até coisa de milho misturado. Assim, os medicamentos hoje, eles passam pelo crivo da própria Anvisa, né? Todo medicamento precisa ser... Não só... Precisa ser... Antes de ser liberado para a venda que demora... Ó, primeiro você faz a pesquisa. E para a Anvisa registrar, são mais anos aqui no Brasil ainda. Então, ele passa por vários testes. Esses testes que são rotineiros, que é de cada lote, né? Você vê que os medicamentos têm validade de lote. Cada lote é um teste rotineiro. Esses testes para ver a bioequivalência do medicamento, né? E a biodisponibilidade no corpo todo. O que quer dizer isso? Porque eu vou pegar o medicamento de referência. Vamos pensar na losartana, né? O medicamento de losartana. Existe os genéricos? Existe. Então, eu faço o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, que é obrigatório. Tem que fazer, porque você tem que mandar o laudo para a Anvisa. Esse teste é comparado com o qual? Com o medicamento de referência. Se estiver fora dos valores de referência, de qualidade do medicamento, ele nem entra no mercado. Não sei se vocês viram agora, ultimamente, nos últimos dias, últimas semanas, das losartanas, né? Serem retiradas do mercado por conta de uma contaminação de um azido. Que foi um insumo que veio contaminado da losartana e teve que tirar todos do mercado. E um azido pode causar câncer. Então, tirou o quê? Por lotes. Então, saiu o nome dos laboratórios e os lojos dos medicamentos. Isso pode acontecer? Infelizmente, sim. Foi descoberto depois que estava no mercado, porque essa avaliação de contaminação chegou tarde demais. E isso aí não tem como ser avaliado no nível de diversidade e bioequivalência. Mas pode acontecer em todos os medicamentos. Genéricos, de marca, referência, todos eles. Então, o medicamento de genérico é seguro. Ele é tão seguro quanto o medicamento de marca de referência. Tanto de forma eficaz, eficiente para a saúde da pessoa, como também para o bolso, que ele é bem mais em conta. Que as pessoas aí estão deixando de lado que o medicamento de marca, ele passa por anos de pesquisa. É uma fortuna. São bilhões para você desenvolver um medicamento e chegar no mercado e vender por um real. Que não dá, né? Então, ele é bem mais caro. E aqueles outros que são os medicamentos populares, porque eles são caros, porque eles são medicamentos de propaganda. Será que é barato a propaganda? Onde é que a Globo, a SBT, os canais, a TVI cobra de propaganda? É barato? Então, isso, na verdade, entra no pacote do custo do medicamento. Então, os genéricos que têm custo com propaganda não existem. Porque ele vai fazer o propaganda da Losartana, se todos têm. Então, sim, existe também essa informação. Pode ter diferenças, Cristiano, com relação à fórmula? A fabricação? Não. Quando faz o teste de bioequivalência e disponibilidade, já tira todos esses problemas. Mas pode existir diferença? Não tem como. O ativo é o ativo. É 10, é 10. É 20, é 20. Não muda. Pode ter uma mudança do recipiente. O recipiente é a parte inerte. A parte que isso é para dar volume e comprimido na cápsula. Por isso aí, o que muda? O biotipo. O que é o biotipo? A pessoa. O medicamento faz bem em mim? Vai fazer bem em você? Não dá para saber. É o biotipo. Cada pessoa tem uma resposta distinta ao medicamento. Pode fazer mal. Pode ser... Pode ter... Um exemplo, a pessoa pode ter um metabolismo mais rápido, mais lento. Pode fazer mal para o estômago, para o intestino. Então, vários problemas. Então, a gente... Isso muda muito de pessoa para pessoa. E de laboratório para laboratório também não muda, porque a fórmula é a mesma, né? Não muda. Não tem... Improvável. Ok. Eu quero saber uma coisa que me chama muito a atenção. É farmácia de manipulação. Quem que responde por isso lá? É o farmacêutico? É o químico? É quem que responde pela farmácia de manipulação? Falou de medicamento farmacêutico. Ele é o único, né? A gente... Ela estava falando no início sobre a questão de... A gente fica lá cinco anos estudando. Hoje também existe até a residência também farmácia. Mas a gente estuda tanto anatomia, fisiologia. Aí já vai para química. Então, a gente... Tudo que está referente ao corpo humano, é um medicamento, é farmacêutico. Então, a farmácia de manipulação também. Tem que ter o farmacêutico também. Tem que ter o obrigatório. Então, ele fica ali o tempo todo, tanto para produzir, quanto também para estar na orientação da dispersão do medicamento. E ali é mais rigoroso ainda, né? Porque está sendo feito naquele momento. Está manipulando, né? É, manipulando. É mais rigoroso. É um graminha a mais ali. Um miligrama, né? Aliás. Pode matar. A depender, né? É, a depender do medicamento, né? Aqui em Itabuna existem algumas farmácias de manipulação, né? Tem. Tem várias. Tem várias. É como ele falou, né? É uma profissão milenar, né? Que já vinha... Essa de manipulação já vinha há milhares de anos aí, né? Quem começou tudo, né? Na verdade, eram as farmácias, né? Naquela época até se inscrevia como PH, né? Tem mais perguntas aí, Daniela? Não. Por enquanto, está aqui. Tem pergunta aí, Carola. Não. Só finalizando, né? A farmá... O curso, né? Farmacêutico é bem interessante porque assim, as pessoas às vezes acham que é só medicamento, né? Então, vocês têm várias outras gamas aí. Vários outros... Como é que eu posso falar? Disciplina, né? Inclusive, como ele falou aqui, entra na área de medicina, né? Outros campos. Porque você estuda o corpo, o ser humano, né? Você vai trabalhar em vários outros campos também que não só a medicação em si. Não é isso? Isso. Assim, a farmácia, a gente estuda o medicamento e como ele interage com o corpo humano. Então, e o médico, o que ele estuda? Ele estuda o descobrimento da doença, o diagnóstico e como a pessoa vai responder ao medicamento. Então, são áreas, né? Que se encaixam para resolver um problema de saúde. Então, a farmácia, como estuda isso, existem outras áreas de atuação afins, diversas, né? A gente pode entrar na parte de estética também, né? É análises clínicas, que é para fazer alimentos, nutracêuticos, suplementos. Porque a gente estuda como o corpo funciona, anatomia, fisiologia. Então, é diverso. É uma profissão extremamente... Realmente, o Brasil melhorou muito nos últimos 20 anos, né? 30 anos. E hoje, por exemplo, o professor de educação física, que dá aula numa academia também, ele tem a obrigação de fazer o curso e no curso ele estuda fisiologia, uma série de coisas. Porque não pode mexer com o corpo humano sem ter o conhecimento, né? E hoje, as academias também receitam muito isso, essa coisa de suplemento, né? Para as pessoas. Tem aqueles caras que querem ficar malhados, ou até mulheres também, né? E usam as chamadas bombas, né? Então, é perigoso tudo isso aí, né? Eu ainda mais uma pergunta que é a curiosidade. Por exemplo, os pets. Eu tenho um cachorrinho, uma cachorrinha. E, às vezes, os veterinários, eles passam medicação de humanos para os pets. Mas, quando eu chego na farmácia, eu vou lá dizendo, é para o cachorro. Porque eles têm a dosagem já específica. Se for um comprimido ou um analgésico, para dar metade, eles explicam. Mas, é, você pode até errar. Mas, você tem que dizer, eu acho que você tem que dizer logo que é para um cachorro, que é para um animal, não é para um humano. Como é que funciona isso? Na própria profissão, já vem dizendo até, né? É, porque assim, o medicamento, quando ele é estudado, né? Ele é definido, todos nós tomamos, essas posologias que a gente vê de miligramas, 1 grama, 2 gramas, 10 ml, né? Dependendo do xarope. Isso é definido por peso. Não sei se vocês já perceberam, quando você vai comprar um medicamento, quando você vai, o médico vai para escrever um medicamento para a criança, ele fala o quê? Por peso. Calcula o peso e calcula a dose do medicamento. Todos eles são estudados assim. O animal também, o pet também. E essas doses que já são pré-definidas, é em uma média de peso de uma população. Brasileiro, qual é a média de peso? 70, 80 quilos. A média, né? A média, né? Então, os medicamentos já são definidos nisso, em uma margem de segurança, para mais e para menos. E para os pets, o que é feito? Por peso também. Por peso também. Então, assim, você tem que reduzir a dose. Se o cachorro é de porte pequeno, tem 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, tem que baixar, tem que ser de acordo com o peso dele. É sempre de acordo com o peso. Se é seguro para o ser humano, teoricamente, para o pet, não vai fazer mal. Existe medicamento que pode causar... Ah, mas depende da dosagem, né? Depende da dose. A dose é extremamente importante. É ela que define a eficácia e segurança do medicamento. Todos eles. Obrigada, Cristiano. Nada. Tem até uma dádia popular, né? Que fala sobre isso, né? Tudo é droga, né? O que resolve é a dose, né? É a diferença do veneno para o medicamento. Ah, sim. É isso aí. O veneno para o medicamento é a dose. É a dose. Você vê, tem medicamentos aí de... Às vezes o pessoal vai comprar um ibuprofeno, né? É. Aí tem o ibuprofeno é 600. A de mesulida é 100. O de clofenaco é 50. Qual é o mais forte? Isso aí está falando em miligramas, né? Está falando em miligramas. 600, 100 e 50. Qual é o mais potente deles? O de 50. Ah, é? Eu ia falar 600. Se eu preciso de menos para ter um efeito. Ah. Se eu preciso de menos, quer dizer que ele é potente, né? E se eu pegar e tomar 600 de clofenaco, aí você vai dar na UTI. Ah. Porque o de clofenaco é um medicamento, principalmente para quem é hipertenso, pode causar problemas renais, né? Filtração glomerular, e aí você pode aumentar a pressão, entre outros problemas hipertensivos. Aí tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, isso eu vou falar aqui, baseado no que os médicos falam, né? Não sou médico, não sou da área, não. Mas um conselho e uma dica para vocês aí, principalmente hipertensos. No período de frio, as artérias se comprimem e tendem a pressão a aumentar. Então, vocês têm que ter cuidado, né? De preferência, fazer uma atividade física para que as artérias trabalhem e trabalhem melhor, relaxadas e não cause aí a hipertensão, né? Bom, nessa época também, as farmácias devem ser muito procuradas, né? Porque as pessoas sentem mais a questão da pressão alta, angina no peito e tal, devido a... Problemas respiratórios, né? É, essa época. Aí vocês conseguem passar o medicamento baseado nisso ou manda para o médico? Hipertensos, diabéticos, sempre tem que ter a orientação médica, né? Para saber realmente que pode ajudar eles. Um exemplo, está com tosse, né? Pode ter medicamento, pode causar um agravamento da pressão? Tem. Comprimidos? Tem. Então, essas pessoas que têm essas doenças, né? E que estejam até descontroladas, pressão descontrolada, tem que ir para o médico, tem que regularizar. E agora está tendo esses... Principalmente os problemas respiratórios, gripe, resfriado, que está se confundindo com a Covid. Aí o pessoal já vem com um abençoado do pseudo, kit Covid. E aí toma também. E aí vai começando. Como eu falei para vocês, aqui ainda não chegou. Mas está tendo casos discrepantes de escabiosos. Escabiosos é sarna. Ah, é? Por conta do uso da ivermectina. Está causando o quê? Uma resistência ao agente causador parasita da sarna. As pessoas estão causando lesões, problemas dermatológicos por conta do uso exagerado. Eu conheço... Tem casos de pessoas que tomam todo mês. E não precisa, gente. Tem gente que é medroso, né? Exagera nas doses aí. Hoje, na verdade, prevenção é máscara, se cuidar e vacina. Tanto que já tem dados aí robustos falando que as pessoas que estão... Os maiores casos de internações estão sendo causados, principalmente as pessoas que não tomam vacina. Tem gente que tem medo, que passou mal e etc, etc. Tem que tomar. Eu tomei quatro doses já. Se vier a quinta, eu estou aí. Ah, tomei as doses e tomei também a influência da gripe também. Eu quero... Só uma última informação falando sobre Covid, que as pessoas precisam compreender. É que medicamento nenhum e nem a vacina previne a Covid. Não existe prevenção para isso. Prevenção é a máscara de evitar que pegue. Se você... Porque tem pessoas que estão chegando... Ah, eu tomei a vacina, não vou pegar a Covid. Eu tomei a vacina e peguei. Gente, vacina é para aumentar sua resistência. É como se você, dentro do seu corpo, você criasse um exército de defesa contra o vírus. Além do que já tem, né? Além do que já tem. Aí as pessoas tomam a vacina, tomam Ivermectina e falam, ah, não é para prevenir. Não existe isso. Não existe. A prevenção é você não pegar a doença. E a vacina aumenta a imunidade. A imunidade. A imunidade que é o nosso exército interno. E nesses tempos difíceis, o estresse acaba com a imunidade. Então você tem que estar sempre, inclusive no uso de vitaminas, né? Tem. Principalmente o zinco, né? Não, hoje a vitamina mais importante a nível de ser imunológico é o colocalciferol, que é a vitamina D, né? Ela aumenta os níveis de linfócitos, do tipo T, né? Que combate vírus, até células cancerígenas. Então, no Brasil, eu acredito que o medicamento, durante essa Covid, a nível de suplementação, que aumentou de forma, assim, exorbitante, foi a vitamina D, o uso. Que vai ter até um resultado positivo, teoricamente, né? Que é para o sistema imunológico um dos melhores. A vitamina C é mais antioxidante, ajuda de forma indireta, é bom também, mas a vitamina D é um dos mais importantes. Que também, apesar de ser um suplemento, se você tomar de forma exagerada... Vai fazer mal. Pode causar problemas no corpo também, né? Algumas coisas, placa de ateroma e tal, que aumenta o nível de cálcio, né? Vitamina D aumenta a absorção de cálcio, aí você pode desenvolver problemas renais. Pedra, né? Se você tomar a dose de vitamina D para causar um dano, uma reação adversa, é muito alta. Mas você sabe que tem pessoas, né? É, que exagero. Isso aqui é doce. Tem que tomar cuidado. Por isso a importância de procurar um médico antes, né? Muito obrigado, Cristiano, por ter vindo aqui, viu? Foi bastante esclarecedora a sua entrevista e ajuda as pessoas a conhecerem e valorizarem ainda mais a sua profissão, que é uma profissão muito importante, né? É como você disse, não adianta nada ter a prescrição médica e chegar na farmácia e pegar o medicamento errado, né? Então, tudo é importante e a sua profissão também é importante. Muito obrigado. De nada, a gente está sempre disponível aí para esclarecer informações. A mais simples possível pode salvar vidas, né? Pode salvar uma vida. Às vezes é uma informação simples, a pessoa não pergunta. Hoje, graças a Deus, e assim a legislação mudou bastante, se você chegar na farmácia, qualquer dúvida que você tiver sobre medicamento, pode chegar na farmácia, eu quero falar com a farmácia, eu tire sua dúvida. Às vezes a pessoa vai no médico e sai de lá com a receita, mas não pergunta ao médico para que que é, o que que é, como vai tomar. Chega na farmácia, nossa obrigação, nosso dever está te orientando, te esclarecendo as informações. Tudo que for referente ao medicamento, você vai utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. É isso aí. Obrigada, Cristiano. Valeu. Bom, gente, a gente conversou aqui com o Cristiano Santana, ele que é mestre em Biologia, formado e graduado e pós-graduado em farmácia. Uma pessoa que tem realmente conhecimento no assunto. Obrigado, Cristiano. Carol, vamos agora à Vitória da Conquista, é isso? Isso, diretamente. Vitória da Conquista, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia, Marlos. Bom dia, Carol. Gero, por ordem, né? A gente tem que respeitar a hierarquia aqui desse programa. Eu estava aqui, o Cristiano estava falando os sintomas e eu sentindo os sintomas aqui também. Você viu que minha câmera está batendo até o coração aqui agora, você viu, né? Eu estava sentindo os sintomas. Eu sou daqueles que leem a bula e vai sentindo aqui. Todos os sintomas que eles falam. Quando ele começou a falar de o mais rico... Você é hipocondríaco, é? Eu sei. Por aí. Eu já senti tudo aqui. Já estava chamando o Samu. Olha, meu irmão. Vem a cá, me buscá. Ele começou a falar. E eu que tomo losardana. E aí também, todos os anos. Tomo losardana, tomo muitos anos. Você está exagerando na dose. Cuidado, cuidado. Eu me lembrei agora de um filme de um famoso humorista americano, Jerry Lewis. Ele era hipocondríaco. Eu nunca vi um filme tão engraçado. Todas as tardes passavam. Todas as tardes, na hora de dar a tarde, passavam. Mas eu sou assim. O cara falou aí. Foi o Cristiano com a inteligência dele falando. E eu fui aqui. Eu já estava aqui nesse jeito. Vou chamar o Samu aqui. Porque daqui a pouco eu estou passando mal. Isso também, né? A questão psicológica, né? O ser humano tem que cuidar bem dessa questão. Porque o psicológico funciona muito, né? O cara adoece só pensando que está doente mesmo. Com certeza. Mas eu estou aqui um pouquinho de resto ainda de São João e São Pedro. Ainda estou ainda meio com a voz anasalada assim. E vão desculpando aí porque minha voz está assim. Mas é por conta de... É muito sereno mesmo. E graças a Deus, muitas festas aí por aí afora. Hoje está 18 graus aqui em Vitória da Conquista. O gestante já anunciou aí. Que era você que falou que há 18 graus e 20 alguma coisa. Eu não sei não. Mas está com a sensação aqui que está dando uns 16 graus, viu? O Gustavo, está me ouvindo? 18 graus. Estou ouvindo. Ah, então está. O Gustavo, a gente sabe que vê você toda engravatada aí. Ora você é o jornalista, o radialista. Ora você é o advogado. E ora você é o DJ. E quando se fala em DJ, festa com você mesmo, né? Curtiu todas aí no final de semana, no feriadão aí, né? É, e ainda eu vou só avisar que na próxima semana, essa semana eu já volto com os projetos de restaurante. Porque quem não conhece, eu sou de DJ, mas é verdade, né? É brincadeira, não. Eu fiz audiência no instante e estou querendo aparecer bonito aqui no TV News. E daqui a pouquinho também, com alerta à cidade, eu vou só tirar a gravata e sair batendo aqui na rua e batendo na vista. É você se identificar o mundo. Ah, eu tenho uma bronca. Denil, me segure, viu? Eu tenho uma bronca brava aqui na Conquista. E aí, no final de semana, a gente começa os projetos. Mas eu queria convidar vocês, que a gente fala muito do festival de inverno. Antes de falar a notícia que está aqui na minha tela, o meu telepronto particular, a gente fala muito dos festivales de inverno na Conquista. Mas você, ele está com o Nihels, está convidado para, em setembro, de 15 a 18 de setembro, que é o Conquista Motorhockey. É o maior... Não, eu vou falar uma coisa que você não vai gritar. É o maior evento motociclista de motociclismo do norte e nordeste do Brasil. Ou seja, você vai estar vindo, convidado, para participar de um evento onde, por dia, são quatro dias, por dia, são 30 mil pessoas. É porque a gente fala muito do festival de inverno, que é maravilhoso, é uma festa linda, mas o Conquista Motorhockey é em setembro. Ele reúne vários motociclistas, vários clubes de motociclismo do Brasil inteiro, e são, no mínimo, no mínimo, em torno de, sei lá, a última vez, foram 7 mil, 8 mil motos. Imagine você numa área extremamente bem montada, uma estrutura bem montada. Então, vocês são convidados para, no meados de setembro, 15 a 18 de setembro, o Conquista Motorhockey. Na próxima semana, no sábado que vem, no dia 16, sábado que vem, vai ter o lançamento do Conquista Motorhockey, que vai ser em setembro. E quem vai estar lá, adivinha? O único DJ que toca no Motorhockey sou eu, porque eu sou o DJ que toca rock. Imagine eu estar lá, abrindo o Conquista Motorhockey para esse ano. Mas é um negócio tão incrível, tão incrível, que vale a pena. São famílias, o pessoal vem de barracas, vem de motorhome, e principalmente com muita moto, muita moto, das maiores cidades. Todos estão lá. O Brasil inteiro roda, as motoclubes, os motoclubes do Brasil inteiro vão participar. E tem figuras, assim, muito pitorescas. Eu vou trazer essas figuras ao vivo, e a gente vai trazer a gente lá da Motorhockey. Eu tenho certeza que eu teria que fazer uma produção massa do Motorhockey também, porque é muito interessante. É uma festa grande. Mas eu queria aproveitar, já que estou aqui, mandar um grande beijo para a Toné, que me fornece todas as informações, e manda as informações para cá, e eu repasso as informações que ela passa no blog da Toné para a gente, aqui de Vitória da Conquista. E Vitória da Conquista já está... Esse link que a gente está criando aqui é realmente verdadeiro. Não sei, eu queria passar para a Barbosa, para a Carol, para a Cássio, para o pessoal da equipe, para todo mundo, para a Rafa, que a gente está nesse link verdadeiro. Muita gente já está usando as nossas informações e levando para aqui, para a Vitória da Conquista. E eu vou levar a informação que a gente tem é o seguinte. Desde a sexta-feira passada, dia 1º, Conquista voltou a ter um prefeito homem, porque a prefeita Sheila Lemos entrou em férias. Aqui é bem organizado. Então, ela pediu férias, a Câmara de Vereadores pediu a direita dela de férias, 15 dias, e está gozando das férias. O presidente da Câmara, Luiz Carlos Dudé, assumiu a Prefeitura de Férias da Conquista desde a sexta-feira passada. Luiz Carlos Dudé é uma pessoa, ele é muito do povo, ele também é rajadista do prefeito falecido, o Wesley Guzmão. Ele tem uma trajetória humilde, mas uma trajetória realmente muito interessante. Acredito nele, gosto muito do Dudé. Quem sabe a gente pode estar trazendo para conversar com vocês, para vocês conhecerem também. E ele é hoje o presidente da Câmara, já é o segundo mandado, o que ele já é o mandado, porque ele já é o presidente da Câmara. E é um futuro, provavelmente um nome muito forte no futuro. Mas hoje ele está preocupado na gestão da Prefeitura de Vitória Conquista, nas férias da prefeita Sheila Lemos. Ela tem umas férias merecidas, fez trabalhador por muito tempo aí, e ela trabalhava antes como vice de Ezer, assumiu e herdou, depois da passagem do querido prefeito Ezer Guzmão, infelizmente foi muito trágico, mas Sheila assumiu e Sheila deu conta, ela está dando conta. E deu tanto conta, que é incrível que vocês vão conhecer a prefeita, ela realmente é uma participante, muito trabalhadora, e ela deu conta tanto que cansou, e foi tirar as devidas férias dela, o recesso que ela devia, que ela merecia. E o Dudé assumiu na sexta-feira, mas não foi para brincadeira, não. Ele já teve atos, ele já tinha combinado atos de Dudé, então Dudé já entrou com atos que só Dudé poderia fazer. Ele é muito popular, ele é uma pessoa muito conhecida aqui, ele é do bairro, chama-se do bairro Brasil, do outro lado da BR-616, que é maior do que Itabuna, por sinal, eu já falei isso, o bairro Brasil é maior do que a cidade de Itabuna. E o bairro Brasil, o Dudé tem uma penetração muito grande lá. Luiz Carlos Dudé, hoje é o prefeito de História da Conquista, e ele assumiu, assim, de uma forma indepitente, eles combinaram isso, não foi nada assim, não existe nenhuma, ele não é sumalterno, a prefeita Sheila, não. Ele já chegou, e determinou algumas coisas, inclusive, eu já conversei com ele sobre isso, ele disse que estava livre para fazer alguns atos que só ele poderia determinar. Então, por enquanto, por 15 dias, a prefeita Sheila Lema se afastou, e nós estamos com o prefeito aqui, de História da Conquista, Luiz Carlos Dudé, que é radialista, é presidente da Câmara de Vereadores, e é uma família muito polêmica, e muito querida aqui, de História da Conquista, por conta de ser uma pessoa do povo. Olha, nós estamos aqui, Gustavo, para encerrar sua participação, com a figura folclórica aqui de Itabuna, um personagem, é o ex-treinador de futebol, ele era treinador, conhecido como Badu Lucha do Cacau, porque ele tinha uma semelhança muito grande com o Vanderlei Luxemburgo no campo, aquela coisa toda, e acabou virando um personagem, hoje ele é o Sheik, famosíssimo aqui em Itabuna, uma super figura. Bom dia, Badu! Bom dia, bom dia, maravilha, é você me chamar para esse retorno, de vir aqui, que aqui é a minha casa, aqui tinha as mensagens de Badu, a resenha, e foi maravilhoso, Itabuna aceitou de mãos e braços abertos, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje na TVI. É isso aí, conhecia ele, Gustavo, já? Não conhecia não, mas já vi que é uma figura simpaticíssima, já vi sim. Antes da volta, eu não sei passar a volta para o Badu aí, que eu já vi que ele vai ter com você para falar, eu queria mandar um abraço para o pessoal da SECON, da Secretaria de Indicação da Secretaria, que mandou aqui, você está assistindo a TVI, está vendo? SECON, me libera a prefeita cheira para poder a gente se entrevistar, é, vamos botar a prefeita ao vivo para conversar com a gente, é isso aí. Isso, isso. Um abraço aí o pessoal da SECON aí, do Vitória Conquista. De Orlando, né? Quem é que está aí na SECON agora? É de Orlando. É de Orlando? Ah, o Geolando parece até com você, viu? O Geolando parece muito com você, fisicamente falando, parece. Eu pareço com ele. Uma figura, o Geolando, o Geolando já trabalhou aqui em televisão também, né? E foi chefe da SECON aqui também. Aqui no governo Vani. No governo Vani, ele era o... Exatamente. Era assessor, era secretário? Era secretário. Secretário de comunicação. Secretário de comunicação. E quem está mandando um abraço para vocês, quem está mandando um abraço é Carla, que trabalha junto com o Geolando, que é a nossa fonte aqui. Carla, você está ouvindo agora, a responsabilidade sua, viu, Carla? Eu vou fazer igual a Denise. Carla! Atenção, Carla! Olá, Carla. Para a gente não ficar esperando deitado aqui, viu, Carla? Um abraço para você e vamos marcar essa entrevista aí com a prefeita, Carla. Um abraço. Um abraço a todos aí da SECON. Valeu, Gustavo. Eu vou deixar vocês aí agora com o Padu e a gente volta amanhã. Daqui a pouquinho tem um alerta cidade e eu vou estar lá no alerta cidade. Um abraço a todos. Ô, Gustavo. Pera aí, Gustavo. Pera aí, que o Padu quer falar. Eu tive uma passagem aí pelo Serrano. Eu joguei no Serrano aí de conquista. Tem o microfone enchiando aí, eu não sei qual. Eu sou o Padu. Viu? Ah, é, você teve uma passagem no Serrano. É, eu tive uma passagem no Serrano. Atleta de Alagoinhas e do Atleta de Alagoinhas eu vim para Itabuna. Ah, graças a todos. Entendeu? Padu, então, você conhece. Você conhece Chico Estrela. Pô, meu amigo. Pô, gente finíssima. Muito prazer falar contigo, viu? Exato. Muito prazer falar contigo. É, ele assistiu. Prazer. E Chico Estrela já esteve aqui no nosso programa, velhator hoje. É de boa demais. Vou passar pra ele. Foi um grande goleiro, né? Foi um grande goleiro do futebol baiano. Fala pra ele que eu mandei um abração, viu? Chico Estrela foi um grande goleiro do futebol baiano. Não foi só do Serrano, não. É, ele disse que quer ir pessoalmente na TVI, que ele quer abraçar a Barbosa. E ele disse textualmente isso. E conhecer Cleber é exato, que é fã de Chico Estrela. Você tá vendo? Ah, bacana. E o Chico Estrela, rapaz, tem uma história grande no futebol. Inclusive, foi presidente do Serrano, não foi? Do Conquista, né? Ah, do Conquista. Mas do Serrano ele foi jogador. Foi jogador. Foi jogador do Serrano. Depois foi presidente do Conquista, né? Com certeza. Gabla disse que já está providenciando a entrevista com a prefeita Xena Lemos. Ela acabou de mandar um abraço a todos. Obrigado. Bacana. Um abraço aí. Dá um abraço no Geo Orlando aí também. Falou, Gustavo. Um abraço pra você e até amanhã, então, se Deus quiser. Até amanhã e até daqui a pouquinho no Alerta Cidade. É isso aí. Ele tá se achando, entrando duas vezes. Não, e ele tá apresentando o programa junto com o Denito, lá de Conquista, né? Um abraço, Gustavo. E aí, Lucha, o Dabobadu, né? O conhecido Badu, fez muito sucesso aí nos festejos unidos, Badu. É, levei a patroa, né? Pra fazer uma média, né? Mas foi maravilhoso. É. Então, parabéns, Itabuna, né? Essa administração aí. Aham. Colocou um São Pedro... Prolongado, né? Para todos, né? Inclusive, tá lá a estrutura. Nem tiraram ainda. E foi o São Pedro para todos. Acho que vai continuar, não vai, não? É o Itapêro em 2023. Não, mas parece que vai até o dia 28, né? O dia da cidade, Itapêro, né? Essas festas aí, não. Não, mas é em outro lugar. Mas aquele bote, com aquela estrutura ali, aquele material todo, vai fazer a Itapêro. A festa do mundo. Ah. Mas tá de parabéns. Tá de parabéns, né? É, Itabuna merecia. Depois dessa pandemia... Faz tempo, né? Que não tem uma festa aí. Dessa doença maligna. Você vê o povo se divertir. Eu acho até perigoso. Mas você vê que aumentou agora, né? Aumentou um pouco o Covid. Mas em função disso também, em função da chuva, da gripe, né? O pessoal confunde a gripe com a doença. Mas tá de parabéns, viu? A administração. É isso aí. É o gosto. Um abraço. Ô, Badu, você tem rede social, né? Para a gente mostrar umas fotos suas aí. É, Badu, Lucha do Cacau. Bota aí, por favor, Cássia, a rede social dele. Enquanto isso, eu queria chamar aqui no palco da gente, aqui do programa, uma bailarina, né? Uma praticante do balé. Currículo dela é bem... Ilhense, né? Fala do currículo dela aí. Isso. O nome dela é Bruna Alexandrino, tem 23 anos, nasce de Ilhéus, é bailarina e professora, formada em balé clássico pela Royal Academy of Dance, graduada em dança pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, premiada em competições de dança, conquistando prêmios em primeiro e segundo lugar, além de bolsas para cursos e premiação especial de melhor bailarina do Festival Dança Sur Bahia. Sem óculos, a gente fica tentando aqui... Eu esqueci os óculos, esqueci. Esqueci dentro da bolsa. Mas ela que tem esse currículo extenso, inclusive, ela participou recentemente de uma audição em que, inclusive, ela passou para fazer essa audição em nada mais, nada menos que Nova York. Então, ela vai contar um pouquinho aí da sua história aqui pra gente. Mas antes, ela vai dar uns passos aqui pra gente, né? Pode vir, Bruna. Porque é uma dança nobre e clássica maravilhosa. Vamos lá, Bruna. Tem música pra ela aí, maestro? Será que o Cassio tá com a música no ponto? Olha só, né? Já pra começar, a gente vê o esforço que faz uma bailarina, né? Olha só aí, na ponta dos dedos. Por isso que as bailarinas têm um pezinho bem castigado, né? Devido a esses passos aí, essa sapatilha que não é nada fácil. Você já deu uns passitos desses aí, Badu? Não, não, não. Eu admiro muito, viu? Mas os meus passos é com a bola. Tá certo. O Neymar parece que gosta de balé. De vez em quando ele tá quebrando o ossinho do pé, né? É, eu tava lá em Barra Grande, realmente. Ele tava fazendo um pouco... Você encontrou com ele lá? Ele tava, ele, o Remito... Lá em Maraú, né? O Remito. Vai do quê? Vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Parabéns Coisa linda, parece que está flutuando É parte do esporte Isso é muito lindo Hoje eu vim no dia certo Você agora relaxou Os meus neurones Bom dia Bruna Bom dia gente, obrigada Prazer ter você aqui, viu Bruna Você é de Léus, natural de Léus? Isso, isso mesmo Nasceu em Léus, foi criado em Léus, mora em Léus E se formou em Conquista Me formei em GQE Ah, GQE, pela UESB Passei uns 4 anos e meio lá estudando Que bom, rapaz Isso vem já desde criancinha Que você queria fazer dança Inicialmente meus pais O que é bem raro, né? Mas os meus pais que viraram pra mim e perguntaram Você quer fazer balé? Ah Aí eu, quero! E aí desde o começo assim Me apaixonei Que bom Primeiro dia de aula E ai meu Deus, quero isso pra minha vida Bacana, é linda, né? Linda, né Toné? Agora, vem cá Bruna Hoje, como é que vive uma bailarina como você? No sul da Bahia, morando em Léus Você consegue sobreviver da arte? Então É bem complicado mesmo Principalmente quando a gente decide Que quer seguir essa carreira de bailarina E entrar numa companhia Isso exige muito tempo Muito investimento de tempo Dedicação e de dinheiro também Então Eu tenho que Eu trabalho em três lugares Eu dou aula em três escolas Pra poder Com esse dinheiro Juntar esse dinheiro, né? Pra poder ir pra Nova York E pra conseguir investir também Nos meus estudos Pra poder Cada vez melhorar mais E chegar lá bem Tecnicamente e artisticamente, né? Pra aproveitar ao máximo Essa oportunidade que eu ganhei E como foi essa audição? Explica pra gente Como foi que você conseguiu aí Essa bolsa? Então Como estávamos durante a pandemia Ela aconteceu online Eles divulgaram que até a audição Muitas audições aconteceram online Nessa época da pandemia O que foi muito bom pra gente Que não tem condições de ir Até esses lugares, né? Com certeza A tecnologia tá aí pra isso, né? Foi ótimo isso Então Eu fiz essa audição online Eles gravaram a aula toda Pra depois assistirem com mais calma E entrar em contato Se a gente havia sido aprovado ou não E aí Uns dias depois Eu recebi um e-mail Avisando da minha aprovação Que bom, rapaz Que bom Você vai quando, então? Em outubro, se Deus quiser Tem umas imagens aí Inclusive você tá fazendo uma rifa, né? Você falou que tem três trabalhos aí Pra ajudar você Porque tudo é muito custo, né? Você vai sair do seu país, né? E assim Além de passagem Além de estadia Também Alimentação e etc Então É Você tá fazendo uma rifa também Não é isso mesmo? Exatamente Tô fazendo uma rifa de um celular No valor de 15 reais Aí num bilhete Você ganha dois números Então são duas chances de ganhar Aí tô fazendo essa rifa Além de estar fazendo Vaquinha online E antes eu tava vendendo brigadeiro também Agora a gente tá me organizando Pra retornar essas vendas Nas escolas de dança Que eu dou aula, né? Porque eu não tenho mais tempo Pra ficar indo Em outros lugares vender Agora Cadê a Secretaria de Cultura de Léo? Não existe mais? Você teve contato com alguém? Se não me engano É o Magela Que é o secretário, né? Eles falaram o que pra você? Quando eu cheguei lá Na Secretaria de Cultura Não tinha ninguém responsável Tinha pessoas, funcionárias Que falaram que a gente tinha que ir Até a Prefeitura Fomos até a Prefeitura Também não tinha ninguém Me passaram o contato De uma secretária Do prefeito Entrei em contato Com essa secretária E depois ela falou Que ia passar Pra outras pessoas E não obtive mais resposta Ué, Prefeito Mário Alexandre É funcionário fantasma? É a moça Mário? É Marão Marão Eu não acredito Que Marão vai deixar Essa maravilha Não é, pai? Ser suporte É, eu não acredito Eu não acredito O Marão é o cara, viu? É, e ela foi lá Quer dizer Não foi atendida Na Secretaria de Cultura Aí mandaram ela pra Prefeitura Lá não tinha ninguém Peraí, Prefeito É funcionário fantasma? O pessoal não trabalha mais aí? Então o senhor precisa ver, né, Prefeito? O senhor tá ficando na Prefeitura também? Porque se tiver Eu sei que o senhor fiscaliza tudo, né? Então fiscaliza esse povo da cultura Porque Ilhéus é uma cidade Eminentemente cultural Então uma moça como essa Ter uma oportunidade De ir pros Estados Unidos Não ter um apoio do município Ter que vender brigadeiro Isso é um absurdo, né, Prefeito? Mas gastou quanto na festa? Gastou quanto agora no Vive Ilhéus? Não é, rapaz? Quantos artistas estão caras? Seja transparente, Marão Gastou quanto? Não, só Vive Ilhéus Esse final de semana também Teve outra festa Lá em... Hã? Gospel Mas teve outras também Com outras bandas Então assim... Um mês de festa em Ilhéus, né? E não tem dinheiro pra patrocinar uma bararia Você tem uma base De quanto mais ou menos Você precisa pra ficar lá Assim... Tranquila Teria uns 15 mil Por baixo, né? Vai passar muito tempo lá? Porque 15 mil reais hoje Inicialmente 3 meses 15 mil reais hoje representa o quê? De tempo de dólar Ainda tive um problema com o visto Ah, 3 mil dólares Tentei o visto O visto foi negado Então agora eu vou novamente 3 mil dólares No mês que vem Então isso já é outro gasto E a hospedagem, como é que fica lá? Então, é isso Você tá falando com tudo Minha conta Você tá falando 15 mil com tudo Hospedagem e alimentação Durante 3 meses Mas que a gente sabe hoje Porque... É porque não esqueça Que ela vai gastar lá em dólar Sim Então a gente conhece um pouco Dessa realidade 3 mil dólares é muito pouco Pra ela ficar lá nesse período, né? Então acho que Ela deveria chegar lá Pelo menos com 4 mil dólares Pelo menos Seria 20 mil reais Acho que a prefeitura Tem condições de isso Eu tenho certeza Que o Marão vai resolver Com certeza Pode aguardar Eu aguardo até você Passar logo o número De seu telefone pra ele, viu? Porque ele vai te chamar Tenho certeza Que eu conheço ele É, não pode deixar Isso passar assim, né? É bom porque é muito difícil, né? A gente ver uma pessoa Assim, do interior da Bahia Conquistando uma oportunidade dessa A gente luta muito Pra conseguir uma oportunidade dessa Você sabe, então Inclusive o Léo tem uma moça Uma bailarina Uma moça não Uma bailarina, né? Que é conhecida lá Que ajuda muito as pessoas Não sei se ela já esteve com você Que é a Sonny Marie Sonny Marie, sim Sonny Marie Eu tive a oportunidade de conhecer, né? E ela gosta muito de apoiar Você já esteve com ela Leva até o Amarão E consegue essa verba aí Que eu acho que pro município Isso não é muita coisa, né? Vocês gastaram muito mais aí Com esses shows aí Que foram dois palcos Vive Léo Vive Léo Aqui, prefeito Também, ó Vive Léo 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 é pai Quer dizer, é a mãe dessa moça Porque ela nasceu aí Léo Então vocês tem que abraçar É isso, Toné? Eu acho que a Secretaria de Cultura Há exemplo da FIC aqui Que por enquanto só fez essa festa Não sei Do outro lado cultural Que as outras atividades artísticas Devem ter uma verba Que chama-se Uma ajuda de custo Justamente para esses casos Mas como ela é de Léo Aí a gente não mexe com a FIC Aí seria a Léo Mas o que eu quero dizer Que tanto a Secretaria de Cultura Como a FIC A de Léo também Deve ter uma verba específica Para esse tipo de trabalho E aí você pensa aí Uma pessoa daqui, né? Da nossa região Nos Estados Unidos Em Nova Iorque Ganhando o mundo, né? Podendo aí trabalhar Em grandes companhias Já conhecidas Famosas Como o Circo de Sol Você pretende participar Se tem algum sonho Nesse sentido Ou você quer ser só Bailarina Como é que eu posso falar solo? Então Minha vontade Meu sonho mesmo É entrar em uma companhia Profissional lá fora Mas eu acredito Que uma participação No Circo de Sol Seria incrível, né? É o sonho Eu falei isso porque Normalmente é o sonho De qualquer bailarina, né? Sim, todas as oportunidades São válidas Eu acho que Eu quero mesmo É viver da minha dança Você fala inglês? Não Estou fazendo aulas Estou fazendo curso Apareceu um anjo Que se chama Cláudia Que ajuda muito, viu? É quando ela viu Da minha história Ela se ofereceu Para me dar aula Ela lá de Ilhéus mesmo? Perfeito Ela agora está morando Em Nova Iorque também Ah, é? Ela está lidando Uma pessoa de lá Está lidando a aula lá, né? Ela é de Ilhéus Isso Ah, bacana Que bom, né? Que bom que a internet Tem feito isso, né? Ajuda muito Essa integração, né? Ok Que bom que apesar De você não estar Conseguindo ainda, né? Porque a gente espera Que o prefeito de Ilhéus E aí A Secretaria de Cultura Vai dar esse suporte Para você Mas que bom Que você tem achado Anjos, né? Que tem Inclusive foi uma Eu não lembro o nome dela Perdão, me falhou a memória Que me mandou O seu O cartazinho Está até aí Cássia, coloca na tela Por favor Foi a Heloísa Ah, isso A Heloísa Ela que mandou O cartaz Para divulgar, né? Que aí eu acabei Oferecendo A oportunidade De você estar aqui Para fazer a entrevista E mostrar realmente A sua história E falar Quais são as suas dificuldades Porque realmente Fazer balé No interior Já não é uma coisa Muito fácil Então você já conseguiu Chegar Você já Ultrapassou Muitas barreiras Para conseguir chegar Onde você chegou E estar no nível Que você está Porque a gente percebe Que você é muito boa Não é à toa Que você ganhou Uma audição Aí nos Estados Unidos E provavelmente Teve milhares De outras pessoas Competindo com você Sim, muito Então A gente espera muito Que além desses anjos Que tem aparecido Na sua vida Que o prefeito de Ilhéus E também a Secretaria de Cultura Que inclusive Vamos entrar em contato Com vocês Para ver se vocês Dão aí um apoio No mínimo A Bruna Para que ela possa Estar levando o nome Da nossa região De Ilhéus E nossa região Para fora É Bahia, né? É para estar Bahia e o Brasil Fica aí com a gente Que a gente vai continuar o papo Badu A gente está falando De anjo De balé Aí você vem falando De bruxa agora O que foi que houve aí? Você esteve em uma festa De bruxa? Olha só Foi a Halloween Mas a Halloween É em outubro Eu sei Mas eu fiz em outubro Ah, do ano passado E eu deixei E eu deixei em casa gravado E você sabe de uma coisa Para mim foi maravilhoso É, rapaz Eu tenho um monte de bruxas No carro E são bruxas vivas Vai dormir na carrinha do cachorro Ah, eu acordo a noite Eu estou com uma na cozinha Outra lá na geladeira É um bate-pota Estou todas vivas É, rapaz E eu fiz, rapaz Eu abandei para você Ah Foi maravilhoso E eu quero falar também Viu Que a TBI News Ah Me deu a oportunidade De mostrar O meu talento A minha paz O que é o Badu Ex-atleta profissional de futebol Eu ganhei 20 anos Estou em Itabuna há 30 anos E você realmente Abriu as portas para mim E quando você me mandou Falar para mim Estar aqui hoje Eu vi rápido Porque você é uma empresa séria Uma empresa de credibilidade Obrigado, mano E dão a oportunidade também Não só a mim Olha só Se você não vem hoje Você entenderia Essa oportunidade Não vai chamar Ele vai chamá-lo Não, eu espero que chame sim Que ele tenha acessibilidade para isso Mas olha a sua voz Você realmente E vamos ver se a gente volta aí Com você Fazendo um quadro aí Breve, né De humor De medo Vai ter Vai ter um humorzinho Vai ter Ontem eu estava deitado O rapaz E as bruxinhas Começaram a se movimentar Aí eu vou pular E aí a minha mulher Falou Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi As bruxas Agora você tiver Uma oportunidade Eu quero que você bote Elas É, bora mostrar Essas fotos aí também Cadê? Eu vi aí O da bruxa Viu? É, bora Basta aí Cássia Essas fotos A rede social Do Badu É o Instagram Dá o endereço aí Badu É Badu Lucha do Cacau Badu Lucha do Cacau Olha lá o Sheik ali Essa ideia do Sheik Surgiu como a Badu aí? É, rapaz Eu fui numa festa Ampli essa foto aí Ampli essa foto aí E quando eu cheguei Na Camboriú Marcone Amaral O futuro deputado O ex-prefeito Tájuipe, né Da Amur Me falou Badu Você vai pra uma festa árabe E você tem que falar árabe Eu falei árabe? Ele falou Não Falar Salam Aleko É Sabaranou Cusadique Angri lá Inxala Inxala Aí quando eu cheguei lá Eu pensei que era brincadeira Nunca foi brincadeira Quando eu cheguei lá Uma festa de Só rir Só tinha Sheik Só Sheik E eu e eu De turbante Mas você já foi com a roupa Característica Já, mas eu não podia falar brasileiro É E tinha que ser confundido ali Com o Sheik Sheik Me colocaram no carro Nunca vi Com uma nave Com duas loiras Limousine, né Um árabe do meu lado Falou assim É, my friend What's your name? Eu falei Mas nem me existe É, my friend Valdo E foi maravilhoso Muito rica Festa Estereme Ali por um dia Você se sentiu O verdadeiro Sheik O Pachá O Pachá Cai na realidade Sobre isso O que você acha Com esse retorno Do Itabu Não estava muito bem Mandaram me chamar O Rafael O dia ligou O ar condicionado Não estou entendendo O Sheik está suando aqui Não pode suar aqui Eu estou emocionado Hoje Quando eu cheguei lá Eu fiz uma pré-eleção Ah Ah, você fez a pré-eleção Antes do jogo Do Fluminense? Para a vitória Para a vitória Para a vitória Ah, bacana Perdeu E aí eu apareci Ah Então você é o pé quente E lá eu falei Para a gente Olha, quem colocou Itabu na primeira divisão Fui eu E vocês aqui Hoje eu estou conhecendo Alguns A maioria Foram meus alunos Eu espero não perder Para ninguém mais Aí foi para a primeira Ganhamos Aí me Foi contra a DJ Professor Pô, só a pré-eleção Nota 10 Aí a segunda Agora de novo Eu dei outra Ganhamos E hoje eu vou lá Hoje é contra Não, hoje não Hoje é treino Não, o próximo jogo Porque o último foi contra O Fluminense de Feira Ganhar do Fluminense Significa estar na primeira divisão É, porque o Fluminense É a equipe mais estruturada Que tem aí É a terceira força da Bahia Então depois que o Badu Esteve lá O Luxemburgo Ó E nessa próxima pré-eleção Você tem que dizer isso Para a garotada Ó, já que ganhou do Fluminense Agora a obrigação É estar na Série A Eu vou falar para eles Que eu divulguei eles Na TV E News É Olha lá, olha lá O Sheik lá Ó Tem duas mil visualizações Nesse É, tá vendo aí Agora vai ter mais aí Vai aumentar aí Viu, Badu Vai ajudar as crianças É A escolinha, né Aí, ó Lanche Entendeu? É, rapaz Essa aí é a escolinha, Badu? É, crianças Que eu pego nos bairros Ah, rapaz Isso é importante Trabalhar a mente É, sair da ansiosidade Planta do colégio É Isso é bom Brincadeira, não Torcedor do Flamengo? Não, é da escolinha Mas ali você está com a camisa do Flamengo É, mas foi a politica que me doou Ah Que é esse aí, aguinho, é? Não Não Isso é um flamenguista Flamengo Os flamenguistas estão meio tristes agora, né? No momento O Flamengo não atrasa Hoje joga na Libertadores o Flamengo Olha aí, olha aí as crianças É, rapaz É, bacana Aí é na Vila Olímpica, né? 500 crianças 500 crianças? Aí, ó Trabalho bacana, viu? Mas é você que conduz esse trabalho aí? Eu e Deus Bacana, Badu E graças a Deus Ninguém nunca viu falar mal de mim, de nada Porque terminou o treino Tchau pra todo mundo No meu fusquinha só anda eu É, tá certo Não aceito E não anda do colégio de sete acima Quem tiver de sete abaixo Não aceito Ah, bacana Parabéns, viu, Badu? E a minha mãe chegou lá Falou, vai, meu filho Chegou aqui O senhor travou Falei, ó 5,5 Quando ela vai de volta? É Mas quem é o senhor? Falei, eu sou um técnico Aqui só de sete acima É, se tirar seis você não quer Quando retornou agora 9,5 Tá vendo aí? É, parabéns, parabéns Então esse trabalho que eu faço É com amor É Quem é ali, Badu? Naquela foto ali Aí, ó O Mr. Amy O japonês E o Sheik E eu Essa casa aí é toda de ouro É, né, rapaz Tá vendo ali É, tô vendo ali Pela moldura do quadro Não, isso é ouro Isso aí são 170 milhões de dólares É, rapaz Aonde foi isso aí, Badu? Camboriú Ah, e Camboriú, né? É, Vigil do Neymar No mesmo prédio Ah, naquele prédio alto ali, né? É, tava lá Ah, bacana Aí, dois andares, ó É, rapaz Coisa linda, né? Dono da pote Ah, rapaz Missi Mundo Missi Floripa Como é navegar nesses dois mundos, hein? Cara, a gente sentiu só por conta e terminou a festa E uma moça lá, rica, querendo me namorar Eu falei, ó Eu sou casado Olha o Missi Mundo ali, ó Bota aí de novo, Cassio Bota o Missi Mundo ali Bota o Missi Mundo ali Me adorou, cara Aí Ficou meu amigo japonês Olha o japonês aí Do Fantástico O cara botou um lençolzinho Desse tamanho, assim E suspendeu duas pessoas É mesmo, rapaz? É mesmo Quanto é, não Falei, você não quer me espelhar Impossível, hein? Você é muito pesado Mas você levantou dois de oitenta, cara Cara louco, viu? É, rapaz Olha aí eu chegando É, a chegada aí do Sheik Badu Olha aí Ó Com segurança É Não é foco É, rapaz Isso aí é pra poucos, né, Badu? Rapaz Você não sabe Eu tô falando com você aqui Eu tô me sentindo horrível Porque eu gosto de riqueza É, né? Mas mesmo eu sou Quando eu morrer Eu quero um caixão Altura O meu vício Tem que pedir ao Sheik Aí um banhar da onda Não, eu já falei que sabe Quando eu morrer Eu quero um caixão Digno, né? Digno Que eles pediam, não Não mesmo Itabu não vai deixar Você te estimulha, né, Badu? E ali, carro de bombeiro pra Badu? Fui campeão da Copa da Paz Rio de Janeiro Ah, rapaz No Rio de Janeiro Foi que ano isso aí, Badu? Que ano foi isso aí? Ah, rapaz Fui pra Copa da Paz no Rio E trouxe o canego pra Itabu Né, três quilos de ouro Bacana, viu? Olha lá Agora, Badu Você tem um detalhe Que pouca gente tem É, falando uma linguagem mais popular Você sabe se vender Você sabe se promover, né? Você sabe mostrar o talento que você tem, né? É porque eu morei no mundo É, tem uma visão de mundo Eu não morei só no Brasil É, você tem uma visão de mundo, né? Eu joguei no Mato Subara Quer dizer, eu morei no Japão Eu conheço a Indonésia Espanha Ucrânia Eu conheço o mundo Eu lidei com mulheres De várias nacionalidades Entendeu? Eu fui um cara que tem 17 filhos É Onde eu passei, eu... Deixou uma semente Ah, lógico Eu vou japonês Eu casuo e sou eu Ah, é? Ah, é Casuo e sou eu Quanto que eu passo aqui Mas eu tiro no meu céu Ô, ô, Denil Que personagem aí pra seu programa Sou meu pastor Aí Esse rapaz Eu não tenho nem Não sei nem o que falar, viu? Porque Esse cara mora no meu coração É, agora Cadê Rafael? Deixar o... A figura do Badu Ficar com calor aqui no estúdio Com duas turbinas de ar-condicionado aqui É inadmissível É, olha aí Eu também não tô acreditando nisso, rapaz Não tô acreditando Duas turbinas de ar-condicionado aqui É, pastor, tudo em paz? Porque tava frio Mas ele vai ligar novamente E aí, Bruna O que você achou de conhecer o Badu aí, né? Nessa sua entrevista aqui na TV Primeiro dia que você veio aqui, né? É Foi uma oportunidade de hoje Vem falar de mim ainda É Se prepare, viu? Que o PP vai te chamar hoje, viu? Amém Ó, você não vai meter mais Na rua, negócio de... Como é? É, brincadeira Não, brincadeira Você vai comer Mas pode falar um pouquinho É Eu queria agradecer Essa linda menina, Bruna, né? Que tá aqui com a gente Bailarina de Ilhéus Filha de Ilhéus É da região Sul da Bahia Agradecer a você, Bruna Desejar sucesso E que você volte aqui outras vezes Vamos marcar um dia Pra você fazer um show aqui Na TV Vamos, ótimo Muito obrigada Inclusive, eu vou convidar você A próxima vez Antes de você ir pros Estados Unidos Você vir aqui com a... A nossa querida Soane Marie Soane Marie Tá certo? Vamos falar mais do balé Da dança Tá bom? Deixa sua rede social É, vamos marcar aí Sua rede social Pra gente Inclusive chamar a atenção Do secretário de Cultura Da Ilhéus E do prefeito E vamos cobrar isso deles aí Essa semana Pra ver se tomam Como o Badu falou, né? Tomar providência Pra ajudar vocês Ajudar não Apoiar Esse negócio de ajuda Não Ajuda a gente não quer É um apoio Que a cidade O município Deve dar A sua filha E a filha De Ilhéus Tá certo? Pode falar Eu conhecendo o Marão Eu sou o campeão baiano Pelo Rio De Ilhéus Aham Como técnico E... Marão Marão é uma pessoa maravilhosa Marão é uma pessoa sensível É Eu conheço o Marão Eu tive a oportunidade de estar Ao lado dele Ele, ó E ele vai resolver seu problema Não problema não Só a solução Vai dar a solução, é Viu? Que Deus te abençoe, viu? Amém Amém É muito linda Obrigada Tonéia, quer fazer uma pergunta aí pra ela, Tonéia? Pra ela, eu gostaria que você Além do poder público Que você também Procurasse a iniciativa privada Né? Pra conseguir recursos Porque você vai representar Ilhéus Isso é muito importante Vai apresentar O que? O Brasil Lá Né? Você é importante isso Então alguém tem que chegar junto com você Tem que lhe dar um apoio Uma força Pra você conseguir Realmente você tem mérito É isso aí Mas é até complicado também Pra Bruna Ela sair do lugar dela E correr atrás Tinha que ser o contrário Ela que tinha que estar recebendo Esses apoios As pessoas Agora eles estão vendo ela aqui na TV Mas ela já tem se divulgado Já tem outras pessoas que tem divulgado ela Duvido muito Que muita gente aí Que pode ajudar Não tenha visto a Bruna É E visto o talento dela Então assim É complicado Uma pessoa É Inclusive ela tem três empregos Pra tentar sustentar E correr atrás De uma coisa Que ainda não é nem certa Uma incerteza Né? Mas vantagem É realmente ela Batalhar aí E tentar fazer O dela Mas o pessoal Que tá vendo ela Que tem que Ó É daqui Abrir a mentalidade Realmente pra questão da arte Porque a gente percebe Que não é só É no balé É a arte em si Aqui no Brasil Não é valorizada E na Bahia também não Interior Muito mente É pior ainda Então assim Vocês que tão vendo ela Não esperem ela bater Na sua porta não Batem na porta dela E venham Ajuda ela Quem sabe A gente não vai estar vendo A Bruna aí Nos maiores balés Aí do mundo Né? Amei Eu ainda tentei Ainda fui em algumas empresas Com ofício de patrocínio Expliquei toda a história Tudo lá Mas É difícil É É realmente difícil Mas vou continuar Em busca desse sonho Isso Continue Nunca desista O meu Instagram é Bubis Underline AS Bubis Underline AS Vamos seguir aí também A Bruna Eu vou seguir aqui Bubis normal B-U B-U-B-S Deixa eu botar aqui Pra ver se é fácil Tá na nossa tela aí Né Cássio Bubis Bubis Deixa eu ver aqui B-U-B-S É B-U-B-S Né? É esse aqui É esse Pronto Siga aí a Bruna Já tem dois mil seguidores Né? Dois mil e sessenta e sete Vamos aumentar aí E me siga de volta Ele sempre faz isso Com certeza Me siga de volta Eu vou acompanhar Eu vou acompanhar Sua história E a gente vai estar sempre Divulgando aqui Tá bom? Obrigada Obrigada Mas continua aí Pra gente encerrar o programa Junto, tá bom? Certo Madu Pra gente encerrar aí Conta mais umas histórias Suas aí Agora melhorou Tá vendo? Ligaram o ar É pra economizar energia É pra economizar É pra economizar É fazer uma clareada Rapaz Fala Eu tenho um amigo meu Lá em Alcaju E o nome dele é Pedrão Já cobriu E estudava comigo na sala Eu da quinta-feira Tinha sabatinho Doar matemática E Pedrão dependia de mim Porque ele era meio Burro Aí a professora Dona Crisales Quando chegava Sabatinho Aí ele sentava Do meu lado Eu falei Pega toda vez Feito sabatinho Feito do meu lado Por quê? Engraçado Toda sexta A gente tirava Corpo Tirava não Fiquei emprestado O dono da chave Fiquei emprestado Fiquei na praia Aos americanos E eu falava inglês Aí tal Quando foi na quinta-feira A Dona Crisales chegou Sabatinho Naquela Plantou A palmatória Pedrão Ele pronto 4x9 Ele 28 Eu falei 4x9 36 Eu falei 28 Pedrão 36 É 3,6 Tá bom Aí batu 9x9 81 9x4 Ele 28 De novo Agora merece a palma Ele no outro dia Vamos pegar os cocos Ele com o carrinho Eu com o outro Vamos roubar os cocos Ele é o maroto Ele chegou lá Vai subir Um coqueiro muito alto Aquele set de pano alto Fino Eu falei Vai Ele falou Não Vamos bater o farolí Eu falei 3x9 Ele 23 Eu falei Subiu Meu irmão Ele chegou lá Chupou um coco Jogou um quadro Pega em mim Um caixa De mais ou menos 60 cocos Ele amarrou Ele ficou em cima do caixa Tortando E eu gritando Pedrão Sabe em cima do caixa E ele entendeu Cortou ele com o caixa em cima De mais ou menos 60 cocos Tortei Desde que eu não premia Olha E eu a meia disfarçado Perancajuta E eu estava lá Rapaz Era ele Era ele Meu perdão Olha 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 O cara ficou doente Olha Essas são as resenhas As resenhas do vazio Para ver a população Que está afunda Dá uma risadinha Eu sorri Porque Quando você sorri Você tem que estar útil É É verdade Hoje você está vendo Muitas pessoas Depressivas Né Clausuradas É Mesmo ricas É Mas não tem acessibilidade Do ser humano A liberdade É Né Não sei o que é É Eu quero agradecer Obrigado a você Badu E ó Você está fazendo falta Eu quero que você venha Participar do programa De Denilta Vamos marcar Viu Agradecer a meus amigos Itabuna Todos Chamar meus meninos Do projeto Grande aprendiz Vai conversar agora O retorno Agradecer ao Inclusive Vamos ver se a gente faz Um projeto junto Juntar esses meninos Que você faz Esse futebol maravilhoso E a gente fazer um torneio E transmitir ao vivo São 100 meninos É Vamos fazer isso aí E quero agradecer a Augusto Castro Também Que mandou agora me contratar Viu Ah é Me deu um ano e um ano e três vezes Ele me Ele me Tirou foi Não Ele não colocou Ah eu pensei que você estava contratado E ele era o melhor amigo meu Mas geralmente é assim Quando foi agora Ele me mandou me chamar Ô Lúcia Falei Fala Pronto Fala Eu estou feliz Não mas só esse projeto que você faz rapaz Ele lhe contratando já é um bom negócio Porque você tira muita Mas eu não sei porque Ele me deixou esse tempo todo Entendeu É Deu um castigo né Rapaz que castigo Olha eu fico muito agradecido Nesse programa Obrigado Quero mandar aqui um abraço Para todos os meus amigos E inimigos não Porque eu não tenho É graças a Deus E você Muito prazer Prazer também Adorei seus passos Viu Nada Viu Ensinar os passos desses Para o Badu Vou retornar Falar aqui do meu pastor A hora que me convidar Eu estarei presente A minha Minha vida Tonéjo O analista ali Ah meu marido Você é analista do primeiro mundo É Aí é Obrigado Meu bebê Rafael Rafael E aí eu falo Você é meu sogro E E Charles Charles É Charles Brau Um abraço Você está bom Beijo É isso aí Obrigado Badu Obrigado Bruno Obrigado Toné Até amanhã Até amanhã Você agora é só segunda Até a próxima É isso aí Você precisa vir mais no programa Toné O pessoal gosta de você É Que bom Obrigado a vocês Obrigado Carolinho Um abraço Um abraço Um abraço a todos Um abraço a Charles Um abraço ao nosso querido Cássio Que está aí em cima Né Cássio Motivado É isso aí Cássio Cheio de dinheiro Graças a Deus A gente volta amanhã Se Deus quiser Um abraço a todos día Uh Tchau Eu Eu Eu